Eu só vi isso na televisão, isso aí, explica pra ele, Paulo. Isso aí, isso aqui é o sangue da planta, como se fosse, só que é branquinho, tá vendo? O nome disso aí é latex, é a seiva, né? Muito legal, né? É o cheiro que é isso. Cheiro de cola tenaz, né? Cheiro da borracha, percebeu? Vamos ver o tio fazendo, vem ver o tio fazendo. Gente, mas é de gota em gota. Pode cortar o... É a seringueira. Mas ele vai cortando até... Olha lá, ele tá cortando. Aí depois que terminar esse lado, vai... Tem suas técnicas, né? Aqui, vai. Que bonitinho, neném. Que bonitinho, neném. Tá comendo, tá comendo. Tá comendo daqui. Fica pra cá, bem bonitinho. É que isso é uma sanguínea. É? Depende da planta, né? É. E agora tá na intestaca também. Ah, dá menos, né? Ele caiu tudo as peças. Agora é a terceira, né? Ele é filhotinho, Mareca. A máquina, tá latinho com a máquina. Olha lá, olha lá. Viu? Nossa, que braveza. Vai cortando, 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 vai descendo depois. Volta aí de novo? É, depois vira do outro lado. Ah, ela resta. Quanto tempo ela dá? Certo. Aí tem que cortar a árvore? Não, ela tem 40 anos. Tá 40 anos. Mas aí não tem mais esse negocinho. Olha aí, que não chega perto. Filhote, gente. Não faz nada. Ele não pode, Mareca. Tá com medo da máquina fotográfica. Ficou com medo. Então, durante o período de 7 anos, ele fornece esse... 40 anos. Ali no potinho. É, não tem água para drenar o leite aqui. Então, mas ele falou que ela dura quantos anos? 40 anos ela produz. Ela produz durante 40 anos. Ah, entendi. Ela começa a produzir com 7. 7 anos ela vai estar mais ou menos dando uns 43, 45, né? Aí abre o panelo. A panela de um lado, depois... A barra é de 5, 6 anos. Muito legal. Tá vendo, Mariana? Quando você tiver aula sobre isso, você já sabe. Isso tem até 7 horas. Não põe a mão não, Paulo Henrique. É, é porque a árvore costuma. Se tomar cortar cedo, tem que cortar até a inteira. É engraçado, né? Ah... Se não, se você costumar cortar a tarde, tem que cortar a tarde. É igual vaca que dá leite, né? Tem horário, né? Diferente. Se não, ela vai dar diferença. Que barato. Esse lado já foi cortado. O lado já foi. Esse já foi uns 5. Que palmito que é esse que tem no meio? Que é comida. Esse aqui é... Que é comida. Imperial? É? Imperial? Não. Copunha? Iiii... Esse aqui é o copunha. Tá gostando. Pra quê que é o palmito? É pra colheita mesmo? Ou tem alguma coisa pra não secar o caule dela? Esse aqui é... Não é bonitinho? Qual o nome? Acho que o copunha é o que tem ali em cima. O copunha é cheio de espinho. Que bonitinho. Tem lá embaixo, nesse condomínio lá. Esse daí, qual que é? Esse aqui tem um nome. Esqueci. Nossa, que sol. O que é esse zizinho? Opa, sessão, dá um. Tá filmando? Tô. Então avisa então que a gente tá aqui no Qualities Art Nassatum que eu já faço até uma entrevista. Eu é igualzinho o Celso Portioli aqui. O Qualitinho. Eu é o Artista Qualities. Pode colocar, pode colocar. Nós estamos aqui com o Senhor Seringueira. Tá? Qual o nome do seu seringa? Seu seringa? Eu em cima, tem. Ah, mas não é na beirada da estrada, não. Não. Viu, porém? É lá no outro condomínio. A plantinha tá chorando. Onde tem viagem violenta? O choro dela é branco. Ô, cachorro bravo. Esse aí é o Rex. Como que ele chama? Lulu. Lulu, é ela, né? A Bilu. A Bilu. A Bilu. A Bilu, que tava lá caí ali.